O presidente Jair Bolsonaro se reuniu em Doha com o governante do Catar, Emir Tamin Bin Hamad Al-Tani. Esta foi a última etapa da viagem por países do Oriente Médio. O presidente estava acompanhado de ministros e empresários brasileiros. A segunda missão do presidente Jair Bolsonaro ao Catar teve por objetivo reforçar as relações entre os dois países e promover oportunidades de investimentos no Brasil. O comércio bilateral entre Brasil e Catar passou de US$ 27 milhões em 2000 para US$ 823 milhões em 2019. O Catar importa mais de 90% dos alimentos que consome e o Brasil é um importante fornecedor de produtos do agronegócio à população catariana. Durante visita, as duas nações exploraram oportunidades de ampliação de negócios nas áreas de economia, defesa, ciência, tecnologia, energia e inovação. Muitos acordos assinados. A confiança voltou do Brasil. Realmente, o que nós vendemos aqui é a verdade acima de tudo. E pode ter certeza que essa viagem, bons frutos, nós levaremos para o Brasil. Temos falado muito em turismo na região amazônica, em cooperação na área de energia, em estrutura, portos, aeroportos, material de defesa, material da nossa Embraer. Em Doha, o presidente Jair Bolsonaro também visitou o estádio de futebol, onde será disputada a final da Copa do Mundo do Catar em 2022 e se reuniu com os diretores da FIFA, a Federação Internacional de Futebol. O Brasil está entre os países que já garantiu vaga no Mundial. E uma outra notícia é divulgada pelo Ministério do Turismo durante a viagem oficial. A partir do ano que vem, o Brasil terá voo direto entre Rio de Janeiro e Doha, no Catar. A partir do ano que vem, o Brasil terá voo direto. Tchau.